Música Bom, aqui está o idealizador do evento, todo sorridente, porque Tony tá lindo. É, a gente recebeu mais de 400 casais, né? Muita gente. O povo casa, acredita, 600 expositores. Graças a Deus, novamente, um sucesso, né? E a revista Duo cada vez melhor, né? A gente tem o maior prazer em estar junto também. Há quantos anos já? Nove anos, né? Nove anos, nove anos. Nossa! A gente faz agora, em setembro, dia 29 de setembro. Nove anos. Então, e tudo que o Tony põe à mão dá certo, né, gente? Porque uma pessoa, assim, uma pessoa incrível, leve, isso é o mais importante. Na verdade, a ideia é plantar coisas boas para colher coisas boas, né? E uma coisa que eu sou muito comprometida, quando um fornecedor acredita na gente, a gente precisa dar esse retorno para ele, tu sabe disso, né? Ninguém consegue mentir duas vezes pela mesma pessoa. A gente pode enganar, se a gente enganar uma vez, na segunda a gente não engana, as pessoas não são bobas. A nossa premissa é dar retorno, ponto. Não tem como. As pessoas pagam para estar aqui, os expositores, eles expõem aqui. Eles gastam com mesa, com cadeira, com flor, com funcionário. E eles têm que ter retorno, ponto. Não tem outra matemática. Eles têm que ter retorno e é isso, né? Então a gente fica sem dormir, a gente chega de manhã e sai à noite, a gente perde peso, perde cabelo. Mas no final fica feliz porque dá certo, né? No final sempre dá certo. Tony, obrigada mais uma vez, né? Pela parceria sempre, a Revista Du tá super legal, super bombando. E a gente sabe que você é um rapaz do trabalho. Que bom. Obrigado, obrigado de novo. Vocês sempre estão aqui conosco, com a Revista também. Fico bem feliz. Obrigado por todos que visitaram as quatrocentas e poucas noivas, os sessenta e poucos expositores, todo o povo que ajudou e contribuiu com esse evento, né? Muito obrigado mesmo.